E aí galera, começando mais um programa Dita na Moral, todo sábado, às 8 da noite, aqui na sua TV Santa Cecília. YouTube com quase 400 mil visualizações, Instagram, Facebook. Programa na Moral hoje muito legal. Bater papo com os parceiros, Gustavo da Acta Motors, o Rogério da Blue Med. O programa tá só começando, se liga, rola a abertura. Na Moral. Música É pior que gravar de máscara, você não sabe se ela tá sorrindo. Não, é péssimo. Você tá fazendo uma careta, perdeu a expressão, né? Pode tá de língua de fora, não tem problema. Não, eu tô de barba, o pessoal não sabe. Eu também, eu tô de barba. Bom, o programa de hoje é muito legal, porque assim, primeiro eu gosto de bater papo com os parceiros. Isso aqui não é uma entrevista, é sempre um bate-papo. Aí o Rogério, pô, Dita, tô vendo uns carros aí, queria comprar um sedã. É o único cara que eu vejo que criou um sedã, todo mundo hoje quer SUV, né? Mas o sedã ainda tem mercado, né, Gustavo? É, o sedã, ele tem aquele estigma de tiozão. Só que as fábricas agora estão atualizando o sedã para que vire um carro mais esportivo, que é o caso do Cerato. Quem olha o Cerato não enxerga ele como um sedã, e sim como um Sport Coupé, que é um carro alongado de três volumes com espírito esportivo. O que mais te chamou a atenção? E você foi ver outras marcas, né? Foi, não, é exatamente isso que o Gustavo falou. Eu sou um fã de sedã, sempre tive sedã. Também gosto de perua, que tá em extinção, né? Mas sempre com esse estilo esportivo. Então todos os sedãs que eu tive fugiam desse estilo tiozão. Então eu tive o Lancer da Mitsubishi, o último carro foi um Jetta também, com motor de 211 cavalos, sempre carro com essa pegada esportiva. E agora na hora de trocar o Jetta, eu fiz uma ampla pesquisa, pra ver qual era a melhor relação com os benefícios. Mas uma coisa pra mim, que é o número um na minha escolha, é o design. Não compro carro feio, cara. Então assim, não adianta o carro entregar todos os atributos que eu buscava, como motorização, conforto, acabamento e tal, sem entregar design. E quando eu pesquisei tudo isso, não tem hoje melhor relação com os benefícios que o Cerato. O novo Cerato com esse motor 2.0, que vem nessa nova linha agora. Aí ficou fácil de vender, né? O cara já chegou aqui mastigado, o Detinha pegou o Rogério, trouxe aqui mastigado. Nem treinamos isso, né? Eu pesquisei muito. Ele tinha pesquisado tudo. Mas você sabe que, Deta, o consumidor já vinha numa evolução muito rápida de entendimento do produto, de estudo do produto. E agora com a pandemia, como o consumidor ficou mais tempo em casa, ele teve mais tempo pra pesquisar. Então o consumidor hoje chega na empresa, se o vendedor não for um cara safo, o consumidor sabe mais que o vendedor. E isso é um perigo, porque você não passa credibilidade no que você tá vendendo. Então, hoje a nossa preocupação é incapacitar o vendedor pra poder mostrar os atributos do carro de uma forma técnica. Porque como o Rogério, como o Rogério, outros consumidores chegam, falam, eu já sei tudo do carro, eu só vim aqui pra fazer um test drive e pra ver quando você paga no meio usado. Que foi exatamente o que aconteceu com o Rogério. Ele já sabia tudo do carro. Ele só queria andar e fazer a avaliação do usado. Então, por um lado, pra quem tem um produto de qualidade, com o design, como o Rogério falou, a venda ficou mais fácil. Pra quem tem um produto de baixa qualidade, ficou mais difícil. Porque o consumidor, ele estuda o produto antes de comprar. E, obviamente, nas redes sociais, a reputação do produto, se não for positiva, você acaba não conseguindo concretizar a venda. E, obviamente, nas redes sociais, você acaba não conseguindo concretizar a venda. E, obviamente, nas redes sociais, você acaba não conseguindo concretizar a venda. E, obviamente, nas redes sociais, você acaba não conseguindo concretizar a venda. E, obviamente, nas redes sociais, você acaba não conseguindo concretizar a venda. E, obviamente, nas redes sociais, você acaba não conseguindo concretizar a venda. E, obviamente, nas redes sociais. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Grupo Conexão Ideal Contando com uma equipe de 23 colaboradores comprometidos e especializados, o Grupo Conexão Ideal está pronto para assessorá-lo, atuando há 12 anos na Baixada Santista e contando com uma trajetória profissional de mais de 17 anos dos diretores Jorge Eduardo e Flávia Jacobi. O Grupo Conexão Ideal oferece aos seus clientes assessoria nas áreas de contabilidade, administração de condomínios e corretora de seguros. Faça-nos uma visita e tenha a certeza de estar em boas mãos. A nossa onda é te ver vivendo mais e melhor, é ter você curtindo a vida, sorrindo, abraçando, beijando, se movimentando tipo uma criança e, quem sabe, surfando. A nossa onda é ser o plano de saúde que mais cresce na Baixada. E você, qual é a sua onda? BluMed Saúde. A gente surfa na onda da saúde. Plante o melhor futuro para você e sua família. Residencial Reserva Brasil. A exclusividade de uma única torre com lazer de clube. Distribuídos em 15 espaços diferenciados. Um apartamento do tamanho da sua família. Plantas de 82 metros quadrados e 120 metros quadrados. Central de vendas 35133199. Residencial Reserva Brasil. As melhores sementes dão os melhores frutos. A Madeira Mar possui maquinário moderno com precisão digital. O maior estoque, variedades e produtos. Reduzindo o desperdício e reforçando o compromisso de deixar a sua vida mais fácil. Aqui você encontra os melhores acessórios e insumos para a sua marcenaria. A Madeira Mar. Design é sobre transmitir a alma de uma mãe. e tornar clientes ainda mais apaixonados por um produto. Aproveite as condições que a Kia Acta Motors oferece para você. Kia Sportage a partir de 122,990. Novo Kia Cerato a partir de 94,990. E Novo Kia Rio por apenas 79,990. E nãoowi E Novo Kia Rio por apenas 79,990. Me ligou agora o Carlos Eduardo, da Célula Mater, e a Acta, eu queria que você falasse um pouquinho disso, no pós-pandemia, o Rogério vai falar também, já já, você testou todo mundo aqui, né? Sem dúvida, até isso foi a primeira medida que nós tomamos para voltar ao trabalho, pegamos 100% do nosso quadro, testamos todos, você vê que aqui na Baixada nós tínhamos 4 assintomáticos que foram afastados, e na loja de São Paulo tivemos 18, sendo que lá eu tenho 60 colaboradores, e aqui também 60 colaboradores, então você vê que o número de São Paulo está muito mais alto que o número de Santos, esses colaboradores já fizeram a quarentena, já voltaram, mas foi um cuidado que a gente teve para dar segurança e tranquilidade para a equipe e para o consumidor. O que você espera do mercado como um todo agora? Você acha que volta com força total? O segundo semestre é o semestre da subida da economia? Eu acho que tem uma demanda reprimida em todos os setores, os brasileiros, os cidadãos do mundo ficaram sem consumir durante dois meses, e o cidadão tem uma necessidade de consumo no dia a dia, você não consegue ficar sem consumir, seja comida, seja vestuário, enfim, então você tem uma demanda reprimida. No meu segmento, principalmente, que é o segmento de carros, eu acredito que vai ter um espelhamento do que aconteceu na China. A China teve uma disparada das corridas, da corrida para o comércio de veículos, para a compra de veículos, por conta do chinês ficar com medo de compartilhar o transporte por conta de transmissão de vírus. Então, o chinês, como todos os países muito populosos, tem compartilhamento de transporte, metrô, Uber, e isso você prolifera o vírus se você não tiver cuidado. E no seu carro, a chance é muito menor, você não coloca uma pessoa estranha do seu lado. Então, isso eu estou percebendo que as pessoas, até com uma renda de classe média baixa, que usavam muito transporte público, estão procurando um carro financiado sem entrada para ter o seu meio próprio de transporte. Então, eu acredito que o mercado vai aquecer muito no segundo semestre. Rogério, o Blue Med, o Blue Med chegou em Santos com tudo, né? Foi. Eu acho que a pegada mais legal da Blue Med, a sacada foi ali, chegar no Cisco. Ah, foi. E aquela escola, tanto para pessoas com necessidades especiais, para os idosos. Vou botar meu pai lá para surfar. Demorou, demorou. Não, você sabe que acima de 50, né, pode ir, né? Então, fica o convite. Escolha o convite. Não, na realidade, a gente foi abençoado com a... Praticamente, o universo conspirou para que a gente chegasse até a escola através de um funcionário da agência que nos atende em São Paulo, que foi ex-aluno do Cisco. E a gente estava procurando uma escola para investir no público sênior. Ele teve essa sacada, esse insight, chamou o Cisco, abraçamos a ideia, já partimos para a segunda escola agora de surf adaptado, né? Em parceria com a Prefeitura de Santos. Então, é um projeto aí que a gente tem muito orgulho de participar. A escola de surf radical, agora liderada pelo Cisco, fez 29 anos essa semana. Então, recebeu uma série de homenagens. Eu acho que é um motivo de orgulho para a cidade e para o Brasil, porque o mundo todo sabe dessa escola. A gente teve, ano passado, o encontro mundial de surf das escolas, das cidades que representam o surf no mundo. 14 cidades vieram para cá e os projetos que o Cisco lidera aqui são referência no mundo inteiro, tanto do surf sênior, quanto do surf adaptado. O surf sênior, inclusive, eu já fui convidado para ir para o Chile, para Portugal. Olha, me leva junto. E para o Uruguai. Não, a gente está com isso parado por conta da pandemia. Já estavam passagens reservadas para eu ir com o Cisco, porque os empresários que investem no surf nessas regiões querem entender o porquê que a Blue Med investiu e qual o retorno que a Blue Med tem. É um retorno que para a marca não tem muito como medir, você sabe disso. Mas basta dizer que a escola de surf adaptado foi matéria do Fantástico, numa matéria de quase oito minutos, onde a Globo em nenhum momento escondeu a marca da Blue Med. Geralmente, eles vão aquela embaçada no... Embaça a marca. A gente tinha certeza que isso ia acontecer, apesar do produtor falar, olha, da nossa parte nós não vamos fazer isso. A gente quer que outras empresas se inspirem na Blue Med e invistam em outras ações sociais como essa. E falou, só quando chegar no Rio de Janeiro, pode ser que a direção de lá realmente borre. E não fez. Então, acho que esse é o retorno que a marca tem quando investe de maneira legítima nessas ações. Então, assim, a gente está muito satisfeito. O crescimento da empresa nos dois últimos anos foi vertiginoso. Quantas mil vidas já? Hoje a gente já está beirando 67 mil vidas. O ano passado, para você ter ideia, em janeiro do ano passado, de 2019, nós tínhamos 34 mil vidas. 100% de crescimento? 100%! Caramba! É isso. Caramba, é fraco! É isso. E nem 120 mil vidas. É, é por aí, Gustavo. Crescimento e projeção geométrica, né? É. A gente terminou o ano com 57 mil e estamos já agora com 67 mil no meio da pandemia. E, no nosso caso em especial, o nosso segmento, a venda de plano de saúde, não sofreu muito com a pandemia. Ao contrário, né? Muitas pessoas ficaram assustadas e, de repente, correr o risco do pai ou da mãe parar numa UTI e não ter acesso a uma UTI de qualidade. Então, a gente não teve problema com as vendas. E eu acho que as operadoras entregaram o serviço que se esperava nesse momento aí, de dar garantia de cobrir os testes de Covid. Toda essa coisa que a INS nos obrigou também a fazer, eu acho que a responsabilidade das operadoras foi, atingiu o que precisava. O que quem investe em plano de saúde espera, nessa hora, estar amparado, né? E eu acho que, assim como eu falei esses dias num outro programa, eu acho que tanto o poder público quanto o privado entregou o que precisava. Que foi não faltar leito de UTI pra ninguém. Eu acho que isso, apesar de todas as discussões políticas que envolvem como essa pandemia foi tratada, o importante foi garantir os leitos e os leitos lá estavam. Tanto públicos quanto privados, pelo menos no estado de São Paulo, né? E na cidade de Santos e nas cidades da região. O mundo hoje é rápido. É preciso estar a favor do tempo. Perto de tudo para viver melhor. E se no conceito espaço, esse lugar tivesse a sua cara, o seu jeito e seu estilo? O Grupo Mendes traz a Santos a maior inovação em um empreendimento. Viana Home. Um apartamento inteligente e conectado ao mundo atual. Vida digital ao lado da vida real. Onde os espaços da vida urbana se encontram no mesmo lugar. Rua Lobo Viana, 19. Vendas 35133199. Rua Lobo Viana. Grupo Conexão Ideal Contando com uma equipe de 23 colaboradores comprometidos e especializados, o Grupo Conexão Ideal está pronto para assessorá-lo, atuando há 12 anos na Baixada Santista e contando com uma trajetória profissional de mais de 17 anos dos diretores Jorge Eduardo e Flávia Jacobi. O Grupo Conexão Ideal oferece aos seus clientes assessoria nas áreas de contabilidade, administração de condomínios e corretora de seguros. Faça-nos uma visita e tenha a certeza de estar em boas mãos. A nossa onda é te ver vivendo mais e melhor, é ter você curtindo a vida, sorrindo, abraçando, beijando, se movimentando tipo uma criança. E, quem sabe, surfando. A nossa onda é ser o plano de saúde que mais cresce na Baixada. E você, qual é a sua onda? BluMed Saúde. A gente surfa na onda da saúde. Plante o melhor futuro para você e sua família. Residencial Reserva Brasil. A exclusividade de uma única torre com lazer de clube. Distribuídos em 15 espaços diferenciados. Um apartamento do tamanho da sua família. Plantas de 82 metros quadrados e 120 metros quadrados. Central de Vendas 35133199. Residencial Reserva Brasil. As melhores sementes dão os melhores frutos. Construtora Miramar e Grupo Mendes. A Madeira Mar possui maquinário moderno com precisão digital. O maior estoque, variedades e produtos. Reduzindo o desperdício e reforçando o compromisso de deixar a sua vida mais fácil. Aqui você encontra os melhores acessórios e insumos para a sua marcenaria. Madeira Mar. Muito obrigado. Música A CIDADE NO BRASIL Design é sobre transmitir a alma de uma marca e tornar clientes ainda mais apaixonados por um produto. Aproveite as condições que a Kia Acta Motors oferece para você. Kia Sportage a partir de R$ 122,990. Novo Kia Cerato a partir de R$ 94,990. E Novo Kia Rio por apenas R$ 79,990. Bom, aqui tem pra todos o bolso, né? Eu não fiz o teste ainda do Rio, cara. Podemos fazer agora. Agora. Já engata aí e a gente já sai com o carro do showroom. O Rio é nosso carro de entrada, um carro super bem posicionado. Você consegue comprar hoje um Kia com 5 anos de garantia, completo. Banco de couro, controle de tração, controle de estabilidade, roda de ligaralho, farol de lé, tem tudo. Por R$ 79,900. É preço de marca generalista. Você consegue comprar um carro com qualidade premium. Então, isso é o diferencial da nossa marca. É justamente para o consumidor aspiracional ter o primeiro carro e aí pular para o Cerato, depois pular para um outro carro mais caro, se for o caso, um SUV, um Assorento. Então, é um carro que a gente está apostando muito. O carro acabou de lançar. Infelizmente, foi lançado no meio da pandemia. Então, a gente segurou a veiculação, a mídia do produto, até porque a concessionária estava fechada. Mas agora, retomando, vai entrar com uma mídia forte e acredito que o carro vai ser um sucesso. Uma curiosidade, fazer um papel de repórter. O nome Rio é um nome mundial, né? Eu pesquisei, tanto nos Estados Unidos, no México, é mundial. O Kia Rio é o carro mais vendido daqui no mundo. E, por acaso, chama Rio, que seria uma alusão ao Rio de Janeiro. Tanto que a propaganda de lançamento, o fundo é o Rio de Janeiro, mas não tem nada a ver com o Rio de Janeiro. É por coincidência. É por coincidência. É por coincidência. É por coincidência. É isso aí. Era uma curiosidade, porque o Cerato, por exemplo, eu sei que nos Estados Unidos se chama Forte. É um outro nome, né? E as marcas fazem isso, de alterar os nomes, dependendo do país, né? A Carnival chama Sedona, nos Estados Unidos. Mas o Rio é uma marca mundial. Não trocaram o nome justamente por conta de fazer uma sinergia com o Rio de Janeiro. E é o carro mais vendido daqui no mundo. Então, a gente acredita que esse carro vai ser um sucesso. Então, legal. Já é breve aqui no Programa Na Moral, o Test Drive do Rio. Coincidência ou não, a ver com o Rio de Janeiro. Rogério, bom tê-lo aqui no Programa Na Moral. Parabéns pelo carro novo. Gustavo, para... A foto da entrega, né? É, é. Tinha da entrega, mano. E aí, é isso aí, ó. Escolheu o carro certo, no lugar certo. Não tem erro. Entrega a jato. Entrega a jato. É mesmo, que não tinha cor, né? Estolheu a cor, mandamos vir. Em menos de uma semana, já está com o carro pronto para levar. Liberado. Show de bom. Parabéns, Gustavo, pelo atendimento da tua equipe. Obrigado, Dê, pela publicação. Parabéns, Rogério, pela aquisição. Valeu. Muitas felicidades com a nova máquina. Com certeza. Com certeza. Na moral. E aí, galera, Dê, está na moral na área, hein? Ó, só de programa na moral, acho que 15 anos. Mas nós começamos lá atrás, na Record, Rede TV. E agora, com o programa na moral, 15 anos na TV Santa Cecília. Nos últimos 10 meses, 11 meses, algumas reuniões com amigos, empresários, surgiu a ideia do DETA ser um candidato a vereador. E essas conversas foram evoluindo ao longo do tempo. Hoje, o DETA aqui é um pré-candidato a vereador. E por que ser pré-candidato a vereador? Primeiro isso. Eu amo Santos. Então, acho que é a premissa para qualquer candidato ao cargo na Câmara Municipal de Santos. Durante esses anos, esses 20 anos, eu gravei vários eventos de esporte, cultura, turismo, sempre valorizando o empresário da cidade. Que é essa a nossa função, né? Eu sou bairrista mesmo. Eu deixo ninguém falar mal da minha cidade. Eu posso falar mal, mas ninguém pode falar mal da minha cidade que eu tanto amo que é Santos. E por conta da lei eleitoral, a partir do dia 11 de agosto, eu, DETA, não posso mais aparecer na televisão apresentando meu programa. Não só eu, qualquer apresentador, comentarista, radialista, ele não pode se usar desse mecanismo que ele tem e largar na frente dos outros. Então, pela lei, três meses antes, eu não posso mais aparecer na televisão. Aí, o que nós pensamos? Eu, minha equipe aqui, o Bruno, a Leny, vamos falar com as pessoas. Que eu acho que na minha cabeça, eu acho que você vai concordar com isso, foram as pessoas que mais sofreram com a pandemia. Nós já estamos há meses nisso, ninguém aguenta mais. Mas é o setor de eventos, casamentos, shows, turismo. Essa foi a galera que mais penou durante essa pandemia. Todos os setores foram afetados? Todos os setores foram afetados. Mas esse setor em especial sofreu demais. Então, durante esses três meses, nós vamos entrevistar. Entrevistar, vamos dizer, bate-papo, a Lisa vai entrevistar as pessoas pertinentes ao ramo. Então, quem faz, quem tem buffet, quem é bartender, quem grava casamento, quem é fotógrafo, a banda, quem aluga o som. E também, o cara casou, quer fazer uma vó de mel viajar para o setor de turismo. Então, a partir do dia 11 de agosto, lembrando, o dia está na moral, sai fora, entra a Lisa na moral. Minha esposa linda, maravilhosa. E é isso aí. Então, a partir do dia 11 de agosto, conto com vocês. O programa na moral continua, os mesmos horários, sábado, às 20 horas, reprisando todos os dias da semana. Eu continuo na internet. Mas na televisão, por conta da lei, eu não posso mais aparecer. Fechou? Então, conto com vocês, hein? Deta na moral e Lisa na moral. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri